No vídeo de hoje nós viemos aqui testar o projetor YG650 um modelo que promete entregar bastante brilho então nesse vídeo nós vamos passar nossas impressões e também imagens comparativas lado a lado com outros projetores concorrentes para ver se vale a pena estar investindo nesse modelo aqui e agora vocês já estão vendo as primeiras imagens do projetor em funcionamento e eu já queria adiantar que ele me surpreendeu muito positivamente principalmente pela potência do brilho que ele nos entrega mas também pela boa qualidade de imagem que ele consegue projetar e também ainda pela qualidade do som mas antes de continuar falando sobre isso eu acho legal a gente falar rapidamente sobre o design dele o visual do YG650 é simples mas ao mesmo tempo ele é robusto e parece ser bem construído na parte de cima ao lado de um acabamento que imita metal ficam os botões de navegação do projetor mas se você preferir também é possível fazer os comandos pelo controle remoto que já vem junto já na frente basicamente a gente só tem a lente as conexões ficam ali na parte de trás e nesse modelo nós temos P2, AV, duas USB e duas HDMI uma coisa que me chamou a atenção é o local onde a fabricante colocou o ajuste de Keystone que também fica ali na parte de trás junto com o botão que liga e desligue eu pelo menos não lembro de ter visto outros projetores que colocassem um ajuste ali na parte de trás outra coisa interessante é que o filtro do projetor é bem fácil de tirar caso você queira limpar diferente de outros projetores que às vezes é bem complicado para fazer essa limpeza ou às vezes nem vem esse tipo de filtro não traz conexão para um tripé ou suporte de teto então você vai ter que posicionar ele em cima de uma mesa ou uma plateleira por exemplo pelo menos ele já vem ali com um ajuste que te permite incliná-lo para fazer a projeção um pouco mais para o alto falando agora sobre a imagem que ele consegue nos entregar no YG650 nós temos um modelo de resolução Full HD nativamente a primeira coisa que eu logo reparei testando ele tem um brilho bem potente e isso faz com que as imagens fiquem bem vivas na tela como eu vi algumas informações divergentes na internet sobre a potência real desse modelo eu já fiz aqui um teste e pelos nossos cálculos dá para dizer que esse projetor tem quase 600 ANSI Lumens esse brilho também é importante caso você esteja em um ambiente que não esteja bem escuro porque com esse brilho o projetor vai conseguir sair melhor nesses ambientes se comparado a vários outros modelos concorrentes mesmo com bastante brilho ele consegue manter também um bom nível de preto o que ajuda muito no contraste que é outro ponto positivo o único detalhezinho sobre o nível de preto é que pelo menos aqui na nossa unidade tem uma espécie de vazamento de luz que fica ali na parte de baixo da tela mas isso eu percebi apenas vendo uma imagem toda preta porque durante os conteúdos eu acabei não reparando muito nisso sobre as cores eu achei que ele já traz uma boa calibração de fábrica mas se você preferir quando você assiste ali os conteúdos via HDMI dá para dar uma calibrada pelo menu para deixar as cores mais próximas do que você gosta aumentando ou diminuindo a intensidade das cores por exemplo o foco é ajustado eletronicamente via controle remoto e nesse projetor funcionou muito bem já teve outros modelos que usam esse tipo de sistema e às vezes é meio complicado de achar ali o melhor nível de foco mas aqui em poucos cliques a gente já consegue fazer o ajuste sobre o nível de foco a gente pode dizer que nesse projetor é bom mas dependendo do tamanho da tela que você fizer algumas áreas mais nas extremidades da tela podem apresentar um desfoque sutil algo que me chamou a atenção foi a distância que ele precisa ficar até a sua parede porque ele é um dos projetores que precisou do maior espaço só para vocês terem uma ideia para fazer uma imagem de umas 80 polegadas aqui para os nossos testes e gravações a gente precisou afastar o projetor por 2 metros e 71 centímetros da tela quando está ligado faz um pouco de barulho ali na ventoinha mas eu não acho que seja algo a ponto de incomodar pelo menos ele consegue ser bem eficiente porque mesmo depois de várias horas de uso seguida o projetor não esquentou muito sobre a qualidade de som esse é outro ponto bem positivo desse modelo porque ele já nos entrega um som alto e bem imersivo melhor que grande parte dos projetores nessa categoria a nossa versão do projetor aqui já trouxe sistema operacional Android com acesso a alguns aplicativos como o YouTube mas existe também uma versão dele com sistema mais básico ou então com um sistema com apenas espelhamento de tela de qualquer forma independente da versão que você escolher o melhor mesmo é se você tiver condições conectar algum dispositivo externo como um Chromecast, um Fire TV ou até mesmo um videogame para tirar a máxima qualidade desse projetor principalmente em serviços de streaming como o Netflix para confirmar se esse projetor realmente estava mandando bem eu liguei ele ao lado de alguns projetores concorrentes para a gente conseguir comparar o primeiro teste foi ao lado do Twinger H6 que é um projetor muito buscado nessa faixa de preço e foi bem fácil perceber como o YG650 tem um brilho mais potente então em vários momentos ele acabava deixando as cores mais vivas e claras só para vocês terem uma noção eu cheguei a pegar um luxímetro que é um equipamento que mede a intensidade de luz e o YG650 acusava a ter mais que o dobro de brilho ali na sua área central se comparado ao outro projetor porém tinham momentos em que esse brilho não impactava tanto e nessas cenas acabava variando bastante sobre quem estava conseguindo entregar os melhores resultados eu acredito que até ia depender um pouco do gosto pessoal de cada um o YG650 tinha ainda um som que era mais alto e imersivo embora o som do H6 também já fosse bom o próximo teste que eu fiz foi ao lado do Trendia o TDA6 e nesse caso eu percebi que o YG650 tinha além de um maior brilho também um foco que parecia ser levemente melhor em relação às cores os dois mostraram que conseguem entregar um bom resultado e a diferença é que um deles acabava trazendo imagens mais vivas devido ao nível de brilho mais forte a gente também chegou a fazer teste com outros projetores e se você quiser ver como ele se saiu o link do nosso ranking vai estar aqui na descrição do vídeo e lá vocês também encontram o link para comprar todos esses projetores que eu citei no vídeo com o melhor preço para finalizar eu posso falar que eu fiquei bem impressionado ele consegue nos entregar um brilho bem mais forte que todos os outros projetores da sua faixa de preço que a gente já testou aqui no canal além de um bom contraste, boas cores e até mesmo um som potente se você está pensando em comprar esse projetor acredito que ele pode ser sim uma opção interessante lembrando que o link da loja que está vendendo esse projetor vai estar na descrição do vídeo queria agora agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui deixou seu like, sua inscrição no canal muito obrigado e até a próxima!